Música Olá meninas e meninos, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Gente, hoje nós vamos trazer uma receitinha para você, muito da hora, muito gostosa. Acho que todo mundo tem isso em casa, porque quem tem criança, tem essa fruta em casa. E olha, é muito boa. É fofíssimo, gostoso, maravilhoso. É um bolo de banana, gente. Mas ele é totalmente diferente. Muito diferente, muito gostoso. Muito. Espero que vocês façam, quero ver muitas fotinhas, então lápis e papel na mão, bora lá. Música 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 Gente, então vamos passar os ingredientes para vocês desse bolo. Vocês já viram o processo de eu cortando a banana, fazendo aquele caramelo, é puro açúcar, tá gente? Não vai água. Coloca na forma e coloca as rodelinhas. Eu coloquei em volta e no fundo. Como vocês viram aí antes dessa parte que eu vou falar a receita para vocês. Então a gente vai precisar de 4 a 5 bananas que está lá na forma. Uma das bananas reserva, tá? 4 vai lá na forma e uma vem aqui. Talvez as bananas nanicas pode ser grandona, pode ser menor. Então aí vai variar da forma. Essa forma minha tem 23 centímetros, ok? Uma forma de 23 centímetros. Eu usei mais ou menos umas 5 bananas nanicas, mas elas não estavam tão grandes. Não. Então as bananas nanicas que elas são uns elefantes. Mas essas não estavam. Então uma delas você reserva que é para bater aqui na massa, tá? E o restante pôr na forma. É melhor sempre vocês colocarem na forma e o que sobrar depois corta e bate, tá legal? Isso. Dois ovos inteiros. Esse aqui é o tio do ovo. Voltamos a pegar o ovo do tio do ovo. A gema grandona. Gente, o ovo é enorme. É muito grande o ovo. Uma colher bem cheia de margarina. Eu estou usando com sal e tudo, gente. Estou usando o que eu tenho na minha casa. É bem cheia, tá vendo? É bem generosa. Uma xícara de farinha de trigo. Uma xícara de açúcar refinado, tá? Eu estou usando refinado. Opa! Quase que a manteiga cai. Um terço de xícara de leite ou 80 ml. Gente, é bem pouquinho, tá vendo? É só para dar um negocinho. A liga, né? A liguinha. E uma colher dessa daqui, gente, que ela é tipo... Não é de sobremesa. Ela é tipo a de chá. Não é nem de café. Porque tem a de sopa, a de sobremesa, a de chá e a de café. Essa seria, vamos dizer, metade de uma colher de sopa. Para não complicar a cabeça de vocês, tá? Metade de uma colher de sopa. De fermento. Agora é muito difícil. Eu vou botar tudo no liquidificador. Olha que dificuldade. Primeiro, vamos começar com os líquidos. Deixa eu pôr... Olha aí em câmera. Não, mas só você vir para cá com o liquidificador, eu já estou posicionada. E o câmera. Deixa eu puxar as coisas para cá. Vamos colocar o leite. Leite é. Quem quiser, gente, pode bater até na mão, tá? Quem quiser. Eu vou pôr no liquidificador por causa da banana. Quem não quiser bater a banana, pode picar em pedacinhos e deixar em pedacinhos. Tá legal? Olha lá. Leite, ovo, manteiga. A margarina. Ou margarina. Eu estou usando margarina mesmo. Não se esquece desse detalhe. Não é? Eu estou usando a margarina. Uhum. O fermento fica por último, tá, gente? Sempre. Só depois que a gente bater. Vamos colocar a nossa banana. A bananinha. Ó, eu vou colocar o açúcar. Sim! Aí eu vou dar uma batida. E conforme for batendo, eu vou acrescentando a nossa farinha de trigo. Isso aí. Presta atenção, tá? Eu vou bater, eu não vou desigualizar o liquidificador. Eu já vou colocando a farinha aos poucos. Uhum. Uhum. Gente, bati. Agora eu vou colocar o nosso fermento pra bolo e vou bater mais um pouquinho. É bem pouco, porque quando eu coloco fermento não tem necessidade de bater tanto, tá? Não sei se a imagem vai estar ajudando muito, porque a gente está gravando de noite. Então, vamos lá. Ó, a nossa forma que eu fiz lá no início pra vocês verem. Opa! Olha a dificuldade, gente. Agora é jogar por cima. É uma massa bem molinha, tá vendo? O liquidificador aguenta de boa. É, não vai estragar só o liquidificador de boa. Quem quiser pode fazer na mão, como eu falei. Porque ela é molinha, né? É. Ela é super molinha. Na mão, na batedeira. Você decide aí. Você usa o utensílio que você tem. Tá vendo? É um bolo de banana simples, porém ele vai ficar bonito. Nossa, gente. É muito legal. Ele vai ficar lindo. Massa. É bem bonito, é massa. Aí a gente vai deixar ele dar... Quando ele sair do forno, a gente pode virar ele. Eu recomendo vocês esperar só um pouquinho. Qualquer coisa, dá uma aquecida na boca do fogão, que a calda derrete e ele solta facinho, tá? Resumindo, deixa ele esfriar. É. Não, não deixa esfriar. É de morno, é quente. É morno pra quente, né? Morno pra quente, gente. Ele já não é que nem pudim, que a gente tem que esperar gelar mesmo, tá? Tô raspando tudo, que vocês sabem que eu raspo. É uma massa simples, de liquidificador. Quem quiser pode cortar a banana em pedacinho, não precisa bater, que nem nessa parte que vai na massa. Só vou dar uma ajeitadinha. Olha só como que fica legal. Tcharam! Agora vai pro forno, 180 graus. Até você espetar o palitinho, ele sair limpinho. Não tem segredo. Não. O pessoal fala, deve, mas você não fala o tempo de forno. Gente, depende de forno pra forno. Que nem meu forno, minha mãe fala que o meu forno, ele é lerdinho, porque o dela é super rápido. Então como é que eu posso falar pra vocês? Ai, ficou uma hora e meia. Se o forno de vocês for rápido, igual o da minha mãe, vocês vão queimar o bolo de vocês. Por isso que eu não falo o tempo do meu forno. A medida dele, o grau, é 180 graus. Porque tudo a gente assa bolo, torta, a gente assa no 180 graus. 180 graus. Mas o teste é, ele subiu, começou a dourar em cima, espeta o palitinho. Mas não abre o forno antes de 30 minutos, ok? Ok. Aí espeta o palitinho, se é o limpinho, o seu bolo vai estar pronto. Pra vocês, essa é rápida. Daqui a pouco eu volto. Até já. Gente, olha só como ficou. Acabou de sair, tá vendo? Pra ver se tá pronto, ó, só espetar o palitinho. Saiu limpinho, já tá bom. Vocês viram como subiu? Foi até a altura da forma, ó. Ai que lindo que ficou, né? Vou cutucar aqui do lado da forma. Vou esperar dar uma mornadinha, aí eu viro, desenformo ele. Gente, como eu sou muito apressada, não esperei esfriar. Eu fiquei sacudindo a forma, eu cutuquei em volta pra soltar a massa. E fiquei sacudindo assim, não sacudindo, fazendo assim. Pra ver se tava solto o caramelo. Então agora, ó. Ai meu Deus. Uau! Ah, ficou umas bananinhas grudadas aqui, ó. Peraí que eu vou pegar. A Débora não vai deixar elas ficarem livres, não. As imprometidas não eram pra ter ficado aqui. Não mesmo. Tá vendo, ó. Vamos pôr. Olha que linda, mostra do lado aí, ó. Mostra. Olha, gente, é muito lindo. Ó. E ficou uma aqui, ó, que tá faltando aqui do lado e uma ali em cima. É, uma caiu. É. Caiu até na toalha na hora que eu virei. Aí, ó, põe aqui. E ali, gente, olha isso, gente. Olha que lindo que fica. Olha isso, gente. Deixa eu pôr aqui, aqui. Tá vendo? É só pegar aqui da forma, ó, porque ela solta, tá vendo? Ali na ponta, aqui na ponta. Aonde? Aqui, ó. Aí, ó. Peraí que eu vou passear em cima pra vocês. Ó, deixa eu mostrar a forma. Aham. Gente, não vai água, tá? É puro açúcar, como vocês viram eu fazendo. Sim. Olha que coisa linda. Ai, que maravilha, gente. Hum. Vou tirar uma fotinha. Vocês já sabem, né? Ó. Pode postar no Facebook. Hum. Então, vamos à hora boa? Vamos ver como ficou. Ó, a fumacinha, gente. Tá quente. Quem quiser pode esperar cortar assim pra ficar um pedaço bonito, pra mim tirar a fotinha dele cortada também. Ó. É um bolo super. Olha, fofo. Tá demais, gente. Muito fofo. Olha isso. Nossa. Ó. Olha, tá quebado. Tá muito fofo. Tá, tá muito fofo. Olha isso. Tá muito, muito quente. Muito quente. Olha lá. Deixa eu arrumar assim aqui. Tem que cortar ele e fio. Deixa eu mostrar aqui dentro. Nossa aqui dentro. Olha lá, que lindo. Pera aí. Gente, tá pelando, né? Ó. 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 Olha que lindo esse bolo. Vou tirar fotinho dele. Hum. Olha que massa fofa. Vocês tão vendo, né? Tá super, super fofinho. Olha lá. Olha lá. Deixa eu virar pro Ian e já vem. Então, né? Pelando. Eu sei que não pode comer bolo quente, mas o Ian vai provar. Só um pedacinho. Vou comer bolo quente, gente. Ó. Ó. Vamos ver o que que o Ian acha. Aperta pro pessoal ver a fofura do bolo. Nossa, gente. Ó. Olha isso, gente. Tá muito, muito fofo. E feito no liquidificador. Nossa, gente. Eu não sou fã de bolo de banana, mas é que olha... É, o Ian não gosta muito. Mas quando vai esse caramelo, assim, junto com fruto, ele adora, sabe? Abacaxi, né? Interessante isso. Tá bem quente, né? O gostoso é comer ele mais friozinho, mas o Ian, pra mim, finalizar logo o vídeo. Muito bom. Cuidado com a banana tá quente, ó. Hum. Quem gosta de bolo de banana aí, gente? Espero que vocês façam. Eu quero ver muitas fotinhos lá no Face, no grupo. Nossa, eu adorei essa massa. Bom, né? De liquidificador. Quem quiser, pode fazer com maçã? Pode, né? Pode fazer com maçã também. Desse jeito, caramela forma, põe as maçãs em meia lua, né? E dá pra fazer também com maçãzinha, se quiser assim. Olha lá. Banha? Muito bom, muito bom. Ah, quanto dá de nota? Nota? Mil? Então é isso, né? Se vocês gostaram, dá um joinha, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, ó. Muito bom isso aqui. Ó, fofuro, ó. Muito bom, muito bom. E até a nossa próxima. Hum. É. Oi. Se despeça. Se despeça. Vocês querem? Tudo bem. Então beijos e tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal